Olá, hoje eu estou aqui na Seada de Brasília para apontar os destaques do carrinho de compras para o mês de agosto. É sempre bom lembrar que consumir os caliças de frutas da estação tem inúmeros benefícios. Entre eles, encontrar produtos mais frescos e por estarem em época de produção, os preços certamente estarão mais baixos. Bora para a feira que o carrinho de compras já está começando. Vamos lá? O primeiro destaque de agosto é a couve, uma hortaliça que faz parte da nossa alimentação desde a antiguidade. Essa aqui é a couve comum ou couve manteiga, uma das hortaliças mais populares do Brasil, consumida especialmente no centro-sul do país. As propriedades medicinais da couve são conhecidas há muito tempo. Ela é rica em vitaminas A e B, em cálcio e ferro. A couve pode ser consumida crua, em saladas ou cozinha. Agora vai uma dica para guardar a couve e mantê-la fresca por mais tempo. É isso aí, terminou a feira, chegou em casa, não lave a couve. Guardar as folhas úmidas podem estragar a couve. O ideal, o certo, é você guardar em um saco plástico, tirar o máximo de ar de dentro e fechar. Depois de todo esse preparo, é só guardá-la na gaveta da geladeira. Dessa forma, ela pode durar mais de uma semana. Agora, quando for preparada, lembre-se de lavá-la. O segundo destaque do mês de agosto é a tangerina. Ou seria mexerica? Ou focã? Pergamota? Enfim, chame da forma que você quiser. O importante é saber o valor que essa fruta deliciosa tem. Ela possui alto teor de vitamina C, que age como um poderoso antioxidante e anti-inflamatório natural. Também é rica em potássio e fibras. Uma tangerina tem três vezes mais fibras que uma laranja. E o bagaço da fruta concentra a maior parte dessa fibra. Por isso, como o bagaço, ele faz muito bem ao nosso intestino. O carrinho de compras fica por aqui. Espero que tenha gostado das dicas de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa registrado nos comentários que a gente responde. Até o próximo carrinho de compras. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!